Aula online com o Tio Ricardo Aula online com o Tio Ricardo Boa tarde, boa tarde Como vai você, 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 você Boa tarde, boa tarde O que será que vamos aprender? Aula de música é bom demais! Vamos cantar as notas musicais Vamos cantar as notas musicais? Vamos lá! Então vamos comigo! Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si Ah, muito bom! Vamos lembrar quais são os quatro elementos da música? É o som, o ritmo, a melodia e a harmonia. Ah, o som é todo o barulho que existe. Pode ser da minha voz, pode ser do instrumento, pode ser de qualquer coisa. Esse som precisa de andar, né? Então, para isso existir o ritmo. E na melodia tem as notas musicais, a letra e o que diferencia uma música da outra. Isso mesmo, mas nada seria possível se não tivesse a harmonia, que é tudo junto. Ah, só que hoje nós vamos brincar com o quê? Com as rimas. É, as rimas estão lá na parte da melodia. Ah, brincando com a letra. Vamos fazer então a brincadeira da rima? Vamos lá! O que é, o que é? O que rima com o quê? O que é, o que é? Você vai me dizer O que é, o que é? Você vai me falar Eu quero ver se você Consegue rimar Vamos lá então Aum, aum, aum Rima com Estou escutando Aum, aum Rima com o quê? Aum, aum Aum Pão, feijão Macarrão Leitão Portão Ei, o que é, o que é? O que rima com o quê? O que é, o que é? Você vai me dizer O que é, o que é? Você vai me falar Eu quero ver se você Consegue rimar El, el, el El? Rima com o quê? El, el El, el El, el Pastel Papel Chapéu Anel Mel Ei O que é, o que é? O que rima com o quê? O que é, o que é? Você vai me dizer O que é, o que é? Você vai me falar Eu quero ver se você Consegue rimar Quero ver, hein? Ela, ela, ela Rima com Com o quê? É Ah, panela Janela Gabriela Rafaela Ei O que é, o que é? O que rima com o quê? O que é, o que é? Você vai me dizer O que é, o que é? Você vai me falar Eu quero ver se você Consegue rimar Era, era, era Rima com Era 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 Ah, cadeira Mangueira Pereira Cozinheira Mamadeira Ah O que é, o que é? O que rima com o quê? O que é, o que é? Você vai me dizer O que é, o que é? Você vai me falar Quero ver se você Consegue rimar Vamos, ó Elo 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 Rima com Ah, o que é? Camelo Pelo Cabelo Cabelo Ah, será que o tio Ricardo tem cabelo Ou o tio Ricardo é careca? O que vocês acham, hein? Então vamos ver Conta aí, comigo Um Dois Três E Será que o tio Ricardo é careca ou cabeludo? Ih, o tio Ricardo é careca Olha só Quem achou que o tio Ricardo era cabeludo? Ah, eu uso chapéu que é pro sol Não quer mais minha careca Ei, que legal Muito bom, olha só Música é muito divertido, né? Dá pra gente brincar o tempo todo Sabe outra brincadeira legal? Vocês vão fazer o seguinte O tio Ricardo vai tocar uma música Só tocar E vocês vão ter que adivinhar que música que é Quero ver quem adivinha que música que é Que música é essa aqui, ó Ah, já aprenderam? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perná de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Ai, vamos ver mais uma música? Ai, eu quero ver quem vai acertar essa, hein? Acertaram? É Meu pintinho amarelinho Cada que na minha mão Na minha mão Quando quer comer bichinho Com seus pezinhos Ele cisca o chão Ele bate as asas Ele faz Piu, pu Mas tem muito medo É do gavião Ah, todo mundo já conhece essa, né? Então eu vou fazer uma mais difícil Eu acho que vocês já escutaram ela comigo Será que vocês vão saber? Então vamos lá Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ah, muito bom! Olha, um exercício bem legal Pra gente gostar mais de música E quem sabe até aprender um instrumento É a gente ficar, ó De ouvidos abertos, é A toda música que vocês forem escutar Toda música que vocês começarem Já antes de cantar E a introdução É o início da música Vocês já tentam adivinhar que música que é Isso é muito importante Pra deixar, ó A nossa audição Com bastante atenção Ei! Vamos brincar Bora brincar, criançada! Pula, pula, pula Pula, pula Sai do chão Pula, 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 sai do chão Eu quero ver quem sabe fazer um coração Unha com unha, dedão com dedão Unha com unha, dedão com dedão Pode correr, pode correr, pode correr, pode correr Ah, mas vamos correr num lugar só, tá bom? Pode ser? Pode correr, pode correr, pode correr, pode correr Pode andar mais devagar Pode andar mais devagar Estatuar Pode agachar E levantar Pode agachar E levantar Pode correr, pode correr, pode correr, pode correr, pode correr, pode correr, pode correr Pode dançar Pra lá, pra cá Pode dançar Pra lá, pra cá Estatuar Pode agachar Pode engatinha Pode engatinha Pode em gatinha, pode em gatinha Quero ver imitar, hein? Imito um cachorro E o gatinho? Miau, miau E o leão? E falaram em leão? Levanta, 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 levantou O leão é o rei da floresta O leão é o rei da floresta Ele convidou toda a criançada pra ir numa festa Ele convidou toda a bicharada pra ir numa festa Chegando lá, começou a levantar Suas carras mostrar E começou a dançar Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá O leão é o rei da floresta O leão é o rei da floresta Ele convidou toda a criançada pra ir numa festa Chegando lá, começou a levantar Suas carras mostrar Ai, que medo! E começou a dançar Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Ei! Vou chamar a bicharada pra entrar nessa folia Vou chamar a bicharada pra entrar nessa folia Quero ver você imitar um macaco com alegria Aê! Pula pra lá, pula pra cá Ah, o macaquinho adora pular Vou chamar a bicharada pra entrar nessa folia Vou chamar a bicharada pra entrar nessa folia Quero ver você imitar um passarinho com alegria Pula pra cá, todo mundo voando Todo mundo voando Boa, 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 passarinho Ei! Boa, boa Vou chamar a bicharada pra entrar nessa folia Vou chamar a bicharada pra entrar nessa folia Quero ver você imitar um canguru com alegria Pula, pula, canguru Vou chamar a bicharada pra entrar nessa folia Quero ver você imitar um bicho preguiça com alegria Bicho preguiça Deita, deita, deita Deita, deita, deita Deita, deita Acorda, 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 acordou Mas nossa aula acabou Que aula animada Um beijão do tio Ricardo Em breve estaremos cantando juntinhos aí, viu? Isso é bom, né? Tchau, tchau, tchau A nossa aula foi legal Tchau, tchau, tchau A nossa aula foi legal Tchau, tchau, tchau A nossa aula foi legal Tchau, tchau, tchau Vamos imitar o pica-pão Tchau, crianças Tchau, professores Um beijão do tio Ricardo E até semana que vem Tem mais aulas e mais brincadeiras Aí o tio Ricardo vai mandar um áudio De algumas músicas pra vocês brincarem aí Tá? Façam vídeo Fazem fotos E manda tudo pro tio Ricardo, tá bom? Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau